Isso é um ancapsu e nós vamos falar sobre a entrevista que o Jean Wyllys deu em que ele criticou o Paulo Pimenta, disse que o Paulo Pimenta é um canalha e não sei o que lá. Vamos entender essa história aqui porque ela revela muito bem dois aspectos fundamentais sobre a esquerda e a mídia tradicional socialista. Muito interessante mesmo, né? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba ancapsubot do Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia, mas vocês sabem, eu tô sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas ainda. Mas eu agradeço a todo mundo e agradeço também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, pra quem não sabe dessa história, a coisa de alguns meses atrás, o Jean Wyllys estava cotado pra fazer parte do Ministério das Comunicações do governo Lula. O ministro das Comunicações do governo Lula é o Paulo Pimenta e o Lula queria ajudar o Jean Wyllys, prometeu uma vaga no Ministério das Comunicações lá. Só que o Jean Wyllys chegou recentemente da França, né? Ele ficou na França no período que o Bolsonaro era presidente. Segundo ele, ele estava exilado, muito embora não tenha havido nenhuma perseguição contra ele, mas ele foi lá pra França. Tem gente que diz que ele vendeu o mandato dele, vocês lembram, porque ele foi eleito deputado federal e daí ele abriu mão da vaga pra entrar uma outra pessoa da esquerda. Havia uma conversa dessa, mas ninguém provou nada, não se sabe de nada. O fato é que ele estava na França lá durante a legislatura passada, né? E retornou agora e o Lula prometeu pra ele um cargo no Ministério das Comunicações. Só que, segundo ele tá dizendo... Bom, a história aqui foi o seguinte, ele voltou aqui e ele logo em seguida fez uma postagem criticando o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, dizendo que ele era homofóbico, que embora ele seja gay, o Eduardo Leite é gay, ele tinha até atuado contra a causa. É aquela história da esquerda que todo mundo sabe. A esquerda, quando ela diz que protege os negros, os homossexuais, as mulheres e coisas... Então, não. Eles só usam esse pessoal pra avançar a agenda deles, pra avançar o projeto de poder deles. Eles não estão nem aí pra esse pessoal mesmo. E a prova disso é que quando a pessoa homossexual, quando o gay, quando o LGBTQ, não é de esquerda, eles tratam como se não tivesse nada. Ah, não, mas então esse pessoal aí não quer dizer nada, né? O que mostra que o problema deles não é a defesa do pessoal LGBT, é justamente só usar essa turma para avançar o projeto de poder deles. Mas, enfim, ele fez uma postagem criticando muito o Eduardo Leite e pegou muito mal essa postagem. Todo mundo achou que foi um exagero dele, uma crítica absolutamente sem sentido. E daí, ele foi desconvidado para o Ministério das Comunicações. Ele estava convidado, ele iria assumir uma vaga lá, e aí teve esse caso, ele foi desconvidado. Segundo ele diz aqui na entrevista, eu não vou tocar a entrevista aqui porque pode dar problema de copyright, então eu vou só falar sobre o que está sendo dito. O que ele diz no início é o seguinte, eu iria para o Ministério das Comunicações, iria ficar numa posição subordinada ao Paulo Pimenta, e eu estava conformado com isso. Ia ser um subordinado dele lá. Só que parece que o Paulo Pimenta se incomodou com isso. Como o Jean Wyllys é muito grande, tem uma visão muito grande, não sei se tem ainda, ele tinha muito na época do Big Brother Brasil, ele já foi bem famoso realmente hoje em dia. Não sei se ele é tão famoso ainda, mas, enfim, ele se considera bastante famoso e disse que foi isso que aconteceu, que o Paulo Pimenta teria ficado incomodado com a figura dele no Ministério das Comunicações, teria ficado com medo de perder o cargo no Ministério das Comunicações para ele. O que a gente pode, lendo nas entrelinhas, você vê a vontade que ele tinha de assumir o Ministério das Comunicações, é lógico, se ele está falando isso é porque ele tinha esse interesse. Ele disse que não, ele disse que estava conformado de ficar subalterno ao Paulo Pimenta, mais coisa e tal, e que o Paulo Pimenta criticou esse post que ele fez sobre o Eduardo Leite, e a partir daí todos os colunistas de jornais tradicionais seguiram o ritmo do Ministério das Comunicações e começaram a tacar pedra nele, que foi isso que levou ele a perder o cargo, a perder a possibilidade de chegar, de entrar no governo. E, bom, isso é o que ele falou. O que ele deu a entender é o seguinte, os colunistas todos seguiram o que o Paulo Pimenta mandou porque eles recebem dinheiro do governo. E é lógico que ele está certo nisso. Então, tem dois pontos que eu acho interessante de ver aqui. A primeira é a presunção do cara. Ele criou uma história toda, porque ele fez uma merda, a verdade é essa. O governo Lula é um governo de minoria, ele não tem maioria no Congresso, ele está tentando negociar com um monte de gente. E no momento que o governo tenta negociar com um monte de gente, ele absolutamente de graça compra briga com o governador do Rio Grande do Sul de forma totalmente grosseira, de forma totalmente desnecessária. Ele não estava ali em nenhuma disputa. Talvez ele se sinta em disputa, não sei. Mas ele não tinha nenhuma disputa com o Eduardo Leite, de fato. Então, ele comprou uma briga para o governo sem ter nenhum propósito disso daí. Então, assim, a minha visão, eu sinceramente acho que o Jean Wyllys é que está errado nessa história. Que o Paulo Pimenta nem precisou fazer nada, porque quem fez a merda foi ele mesmo. Mas o que ele está dizendo aqui é isso. é que o Paulo Pimenta teria, de forma indireta, não diretamente, ele toma cuidado de falar isso, ah, o Paulo Pimenta nem precisou mandar os colunistas falarem mal de mim, porque os colunistas sabem que dependem da verba de governo para receber nas suas publicações. Então, assim, repara como é que a esquerda adora esse negócio de botar culpa nos outros. É tudo tão hierarquizado, é tudo independente de competência. Os órgãos são sempre preenchidos por favores políticos, ah, você é amigo de fulano, então você ganha o cargo aqui, você é amigo de Beltrano, ganha o cargo ali, ah, você brigou com Cicrano, então perdeu o cargo e coisa e tal. Então, em comunismo, em socialismo, é tipicamente isso, as pessoas são chamadas justamente por conta de amizade pessoal e não por competência. Então, eles têm essa ideia sempre, não, caramba, foi só coisa de poder. Quando, na minha visão, ele realmente pisou na bola pra caramba nessa história aqui. Mas, enfim, além disso, você tem o outro lado, que é esse lado, que ele está denunciando, não deixa de ser uma denúncia, inclusive o Gil Diniz fala aqui que vai solicitar ao Ministério Público Federal a investigação dessa denúncia gravíssima do Jean Wyllys, que o Paulo Pimenta teria influenciado as mídias tradicionais socialistas porque ele tem a chave do cofre. Isso é uma coisa muito triste de ver, mas a verdade é essa, a mídia tradicional virou algo que depende de verba do governo. Aliás, é muito curioso ver esse vídeo aqui que o Carlos Bolsonaro publicou, onde o William Bonner fala que não que o Jornal Nacional não tem mais a mesma importância que tinha antes, mas ainda é muito importante porque ainda é um lugar que você sabe o que é fake news, o que não é fake news. Porque nós somos jornalistas profissionais e nós dizemos o que é fake news, o que não é fake news e coisa e tal, o que, obviamente, é uma lorota. Ninguém fez mais fake news na história da televisão brasileira do que a Rede Globo, cheio de histórico de fake news lá da Globo. Mas, enfim, ele deixa claro isso, que o Jornal Nacional teve um decréscimo de audiência, teve um decréscimo de importância muito grande. Ele próprio fala isso porque houve uma época em que você chegava de noite em casa e assistia o jornal para ficar informado das notícias. Hoje em dia, não faz mais sentido isso, você já recebe as notícias todas no celular. Ao longo do dia, você já fica sabendo de tudo o que está acontecendo. Isso é uma coisa que eu falo também. Eu concordo com ele nesse ponto. Notícia, hoje em dia, é de graça. Não faz sentido você pagar por notícia. Você já tem notícia de graça no celular o tempo todo. As informações já surgem na internet o tempo todo. O que você paga hoje é por dois aspectos. E ele fala um desses aspectos corretamente. Um dos aspectos, eu chamo de editoração, chama de trabalho de curadoria ou de hierarquização de notícias, que é escolher as notícias que você vai ver. Isso eu concordo, isso continua sendo importante. Realmente, eu procuro fazer isso aqui também. Quando eu seleciono as notícias que eu vou falar no meu canal, eu procuro aquelas que interessam mais a nós libertários. O meu canal é um canal de notícias focado no público libertário. Então, essa é a ideia. Porque a verdade é que durante o dia você tem milhões de notícias. Esse ponto ele fala certinho. A editoração é importante. O que ele chama de curadoria é importante realmente. Agora, é lógico, a curadoria ela é sempre relativa àquele grupo que é o seu grupo-alvo. E é isso que eu falo que é o problema da Rede Globo. Eu estou falando aqui para o meu público, que são os libertários. O pessoal da direita fala para o público deles, que é o pessoal conservador. O pessoal da esquerda vai ter lá a editoração lá para o pessoal da esquerda. Então, cada um vai ter a sua editoração diferente. Porque as notícias que interessam aos libertários não são necessariamente as mesmas que interessam para a direita. Não são as mesmas que interessam para a esquerda. Não são as mesmas que interessam para o pessoal que é, sei lá, religioso. Enfim. Então, no final das contas, esse trabalho que eles fazem lá na Rede Globo, ok, é válido. Mas é válido para o público que eles escolhem. Não tem como fazer uma lista de notícias mais importantes para todos os brasileiros. Isso não existe mais hoje em dia. E é esse o problema deles. Eles começam a ficar com um público menor. A estrutura que eles têm, uma estrutura enorme. E aí, como é que você banca essa estrutura com isso? E é outro ponto que ele fala também, a segunda parte, o segundo ponto que ele fala que é importante à Rede Globo ainda, é para saber o que é verdade, o que é mentira, o que é fake news e coisa e tal. O que é uma lorota completa. Do meu ponto de vista, o que eu falo para vocês aqui, que é a segunda coisa importante que eu forneço para vocês, é a análise em cima do que está sendo dito. Porque a notícia é essa. A notícia foi essa. Olha só. O John Willis falou isso e isso do Paulo Pimenta, acusou o Paulo Pimenta de coisa e tal. Eu estou dando a notícia para vocês e estou fazendo um comentário além dela. Esse é o ponto que eu acho que é importante ainda porque ajuda as pessoas a entenderem as implicações dessas notícias. Ou seja, o que tem além daquela notícia diretamente. Na cabeça do Bonner, eles só falam a verdade, eles não mentem nunca. O que é uma lorota. Isso mostra justamente a própria consideração do Bonner aqui, ele deixa claro que a Rede Globo não tem mais o público enorme que tinha. Reduziu. E tem de reduzir cada vez mais porque à medida que as pessoas vão para a informação descentralizada, para a internet, elas se acostumam com esse ambiente em que as coisas são direcionadas para o seu grupo, são direcionadas para a sua forma de ver o mundo. E não faz mais sentido ver televisão, principalmente porque a Globo tem um direcionamento totalmente diferente. Enfim, o ponto é esse, as grandes mídias tradicionais estão com um problema econômico, porque eu falo para um público relativamente pequeno aqui dentro do Brasil, mas eu sou um canal pequeno, eu tenho uma estrutura pequena, eu tenho poucos custos para produzir essas notícias. Um canal como a Rede Globo, eles têm agora um público que é maior do que o meu, certamente, mas é muito menor do que eles foram desenhados para fazer. Antes eles falavam para todo o Brasil, agora eles falam para a bolha da esquerda progressista de grandes cidades, é isso que é a bolha que sobrou para a Globo. Então, eles agora têm esse problema, eles têm um canhão, uma estrutura enorme para um grupo muito reduzido de pessoas, eles não conseguem mais gerar dinheiro para isso. E isso não é uma coisa que, ah, é um problema agora, mas vai ser resolvido adiante. Não, é pior do que isso, eles estão ganhando pouco agora, eles têm uma estrutura muito cara para uma coisa que tem pouco público e a tendência é continuar cada vez mais nesse sentido, é cada vez mais eles terem um público mais focado, menorzinho, vão sumir não, vão sempre existir, mas vão estar com aquele público cada vez menorzinho, cada vez com menos capacidade de gerar dinheiro, eles vão ter que reduzir o custo deles para isso, e reduzir custo é uma coisa que dói para todo mundo. Então, qualquer alternativa, pegar dinheiro do governo. por que você acha que a Globo focou tanto em eleger o Lula? Justamente porque sabia que o Lula daria dinheiro para a Rede Globo e aqui está escrito pelo Jean Wyllys, descrito pelo Jean Wyllys, exatamente essa situação. O Paulo Pimenta teve esse poder para, na cabeça do Jean Wyllys, descartar ele justamente porque tem a mídia tradicional socialista na mão. É, pois é, nesse ponto ele está certo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.